Música Entrar no ambiente e sentir cheiro de limpeza. Quem não gosta desta sensação? Música É, mas nem sempre ter a casa cheirosa é sinal de uma limpeza adequada. Muitas vezes o cheiro esconde sérios riscos à saúde. Os produtos de limpeza são substâncias químicas. E são substâncias químicas, na maioria das vezes, voláteis. Por isso que provocam cheiro, né? Tudo que você está cheirando significa que aquele produto está se volatilizando, quer dizer, está passando do estado físico líquido ou sólido para o estado gasoso. E ele vem no ar e você respira na hora que você puxa. Isso significa que ele está entrando no seu organismo. E aí te provoca irritação, te provoca alergias que muitas vezes te levam à doença. Música Doutor, tem gente que não acredita, mas produtos de limpeza podem vir a desenvolver, então, alergias. Sim, claro, evidentemente. Cada vez mais que se tem produtos diferentes, com substâncias químicas diferentes, teremos mais alergias respiratórias e deidérmicas também, cutâneas, de mãos, de pele, provocado por esses produtos de limpeza. Determinados produtos de limpeza podem desenvolver dois tipos de alergia. Uma, que atinge a pele. Outro, as vias respiratórias. Principalmente hoje, esse uso generalizado do cloro, né? O cloro, antigamente, ele vinha diluído, né? Nas águas sanitárias, que era uma porção pequena de cloro diluído em água. Hoje, está se usando cloro puro, e o cloro é extremamente agressivo para as vias aéreas. Assim como também o amoníaco. Então, hoje, está se usando cada vez mais o cloro e o amoníaco. E todos os dois são muito ruins, causam muito dano às nossas vias aéreas. Música A alergia, na maioria dos casos, ela é genética. Mas o fato de uma pessoa estar envolvida no ambiente, ela pode vir a desenvolver alergia? Claro, porque muitas vezes a pessoa tem aquela sensibilidade, mas ainda não foi desenvolvida. E a alergia é isso. Primeiramente, você tem contato com o alergeno e o seu organismo se sensibiliza. Um segundo contato é, então, que vai se manifestar plenamente a reação alérgica. Música E mesmo quem não sofre desse problema, é preciso muita atenção. Eu tive uma paciente nesse consultório, em que ela, com pena do filho que tinha chegado muito tarde em casa, ela se trancou no banheiro para poder lavar o banheiro com cloro puro. Essa paciente desenvolveu uma reação alérgica, uma reação irritativa no aparelho respiratório, desenvolveu insuficiência respiratória e teve que ser hospitalizado em estado grave, porque ficou nesse ambiente fechado, respirando cloro puro. Nós sempre indicamos que usem coisas menos agressivas. Por exemplo, o sabão de coco é um ótimo desinfetante. E nós os temos aí com muita abundância e barato. E não se precisa, assim, tanto cheiro dentro de casa, não é mesmo? Nem sempre um ambiente muito cheiroso, com cheiro muito forte, significa que ele esteja muito livre. E não se precisa, assim, tanto que ele esteja muito forte, significa que ele esteja muito forte,